Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês as melhores dicas e truques da MIUI 11. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te interessar, então já deixa aí o seu like e se inscreva no canal pra ficar por dentro das novidades. E como de costume a gente não vai ficar de enrolação aqui na abertura, a gente já vai ó, direto pro vídeo, beleza? Então vamos pra primeira dica da MIUI 11. Olha só, eu não sei se vocês já viram essa mensagem aqui na tela. Essa mensagem, além de incomodar muito quando a gente reinicia o celular, porque ela toda vez fica aparecendo, saiba que ela pode comer seus créditos, tá? Essa mensagem aqui é uma bandida. E o que a gente vai fazer vai ser desabilitar essa merda. E aí o que o celular da Xiaomi faz? Ele tenta enviar esse SMS internacional pra ajudar na busca do dispositivo, mas essa porra não funciona no Brasil. E dependendo da sua operadora, isso pode comer crédito. A minha operadora, por exemplo, é a Tim. A Tim não perde uma oportunidade pra comer um crédito. Aí eu invento de reiniciar a porra do celular. Aí ele tenta encontrar o dispositivo e tenta fazer o envio, né, do SMS internacional e come meus créditos. Pois é, meio tenso isso, né? Então vamos logo desabilitar essa merda, porque eu tenho certeza que você não vai querer isso no seu celular. E ainda mais se você descobrir se tá comendo seus créditos, né? Bora lá pras configurações. E eu vou procurar aqui a parte dos aplicativos. Vou digitar aqui que é mais fácil. Vou vir em gerenciar apps. Gente, eu não sei porque que essa porra fica cortando aqui. Tô de saco cheio já. Mas enfim, vamos em gerenciar apps. E aqui em gerenciar apps, vocês vão clicar aqui nessa lupinha de pesquisa. E vocês vão procurar por serviço de ativação. Pronto. Digitou serviço, ele já até apareceu aqui, ó. Serviço de ativação do SIM Xiaomi. Vocês vão clicar nele. E vão vir aqui em permissões do app. Tá vendo que ele tá sendo permitido pra enviar SMS? Você vai desabilitar. Simples assim. Pronto, gente. Após ter desabilitado o SMS, vocês vão voltar aqui. E vão vir em notificações. Em notificações, vocês vão vir até o finalzão. Que tem assim, categoria de notificação. E vão desabilitar essas notificações. Agora eu vou reiniciar o meu celular. Ó, eu tô reiniciando o meu aqui. Mas vocês não precisam reiniciar o de vocês não, tá? Após ter feito isso, já vai tá funcionando de boas. Gente, esse trem acabou de ligar. Agora vamos ver se a mensagem chegou. Nada nas notificações. Que maravilha, meu senhor. Que maravilha. Não temos mais aquela mensagem chata pra caralho. E não vamos mais perder créditos. Primeira dica aí já foi um sucesso. Bom, gente. A próxima dica da MIUI é uma coisa bem chata também. Sabe quando vocês vão deslizar o dedo assim pra cima? E ele inventa de abrir o navegador da Xiaomi? Pois é. Muita gente tá reclamando disso. E eu vou ajudar vocês a estarem solucionando isso. É só vocês tocarem e segurarem aqui na tela inicial. Na tela inicial, perdão. Vai vir em configurar. Em configurar vocês vão vir em mais. E vocês vão desabilitar essa opção aqui, ó. Deslize para cima na tela inicial para abrir pesquisa. Tirou isso aqui. Show de bola. Pronto. Não temos mais aquele trem chato na tela inicial. A próxima dica vai ser pra quem gosta muito de gaveta de aplicativos. Que cu, mano. Que porra. Meu celular tá travando. Que merda é essa? A próxima dica é pra quem gosta da gaveta de aplicativos. E além de ser uma gaveta de aplicativos que você pode organizar tudo por ordem alfabética. Ela faz a separação de todos os seus apps de acordo com a categoria dele. Além de fazer a separação por categorias, ele faz a separação por cores. Como, por exemplo, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o roxo e assim por diante. É um recurso muito legal porque aí você não precisa ficar procurando todos os apps na tela inicial. Todos os apps que você precisa vão estar tudo na gaveta de apps. E pra gente colocar isso vai ser um procedimento bem simples. Vocês vão entrar na Play Store de vocês. E vocês irão instalar a Poco Launcher 2.0. E ela foi feita pela Xiaomi. Beleza? Não tem o porquê se preocupar. Após ter instalado vocês vão abrir. Ela vai ficar bem feinha no início. Mas aí depois você personaliza do jeito que você quiser. Se você quiser algumas dicas de personalização. Tem um vídeo aqui que eu mostro pra vocês os melhores temas da MIUI 11. E aí após vocês terem feito a instalação da Poco Launcher. Ela vai ficar bem feinha essa gaveta de apps. Aí vocês vão tocar bem aqui no canto superior direito. E vocês vão vir aqui em plano de fundo primeiro. Ele vai vir por padrão esse plano de fundo branco. Mas vocês podem deixar escuro. Ou então pode deixar esse do sistema. Eu geralmente gosto de botar escuro. E aumentar a transparência. Pra não ficar aquele cartão preto. Todo preto. Então eu deixo o fundo escuro. Com a transparência 100%. Mas se você botar branco também vai ficar a mesma coisa. A única coisa que muda é essa barrinha aqui lateral. Então eu deixei preto. Vou aplicar. Agora vamos voltar pra esse menuzinho. Tem outras funções bem legais. Como por exemplo tocar duas vezes pra bloquear a tela. Esse aqui de ocultar ícone dos apps também é bem legal. Já já vou falar sobre eles. E agora outro recurso muito legal é esse daqui ó. Gaveta de apps. Em gaveta de apps. Vocês. Eita porra não foi em gaveta de apps. Gaveta de apps. E em gaveta de apps foi aqui que eu ativei. Pra agrupar os ícones pelas cores. Porque ele vem desabilitado por padrão. Então se você quiser aquele recurso lá das cores. É só você ativar. Eu também ativei a animação da categoria. Pra ficar bem legalzinho. E aí fechou? Porque agora você tem uma gaveta de apps. E tem agrupamento por cores. É uma coisa bem legal. E agora a gente vai pra próxima dica. A gente vai vir aqui nas configurações. Em configurações a gente vai vir aqui na barrinha de pesquisar. E a gente vai digitar animações. Após ter digitado animações. A gente vai vir aqui ó. Nessa categoria de acessibilidade. E vai vir aqui em remover animações. Após ter ativado isso. Vocês vão perceber que o celular de vocês. Vai ficar com menos animações. Não vai remover totalmente as animações do seu celular. Mas ele vai ficar assim ó. Vai até dar um aspecto de que tá mais rápido. A próxima dica. Vai ser pra gente mudar o estilo das notificações. E pra isso a gente vai tocar aqui na pesquisa das configurações. E vamos pesquisar por estilo. Vocês vão clicar aqui em estilo das notificações. E no estilo das notificações. Terão duas maneiras de você visualizar. Uma delas é a da MIUI. Que no meu caso já tá sendo exibida desse jeito. E também tem essa aqui do Android. Que ela vai ser exibida desta forma. E aí deu pra ver que já ficou diferente né. Tem desse jeito. E tem desse outro jeito aqui. Muito legal né. Eu prefiro deixar no da MIUI. Mas isso daí é um gosto pessoal. Cada um deixa do jeito que quiser. Enfim gente. A próxima dica é mais uma questão de privacidade. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai descer aqui até... Ai merda. Até tela inicial. Em tela inicial vocês vão vir bem no finalzão mesmo. Tá vendo que tem aqui desfocar prévias de apps. E esse é um recurso que eu gostei muito. Tipo muito mesmo. Por exemplo. Aqui tem o WhatsApp né. O YouTube Studio. O meu aplicativo do Banco Santander. E olha só que interessante. Eu minimizei aqui a tela pra mostrar pra vocês. Toda vez que eu ativar essa multitarefa. Vocês vão perceber que o WhatsApp está desfocado. Não vai dar pra você ver a prévia dele. Já o das configurações tá normal né. Mas se eu quiser eu também posso desfocar o das configurações. Aí é só você fazer um por um. Ou seja. Tu vem aqui. Ativa configurações. E quando você fizer isso. O das configurações também vai ficar desfocado. A próxima dica é pra você que gosta de compartilhar a internet com seu amigo. Às vezes você faz aqui né. O roteador Wi-Fi pra ele usar. E muitas vezes ele para de usar. E aí o seu celular continua servindo de roteador. E isso faz gastar mais bateria. Então a gente vai vir aqui ó. Desativar hotspot automaticamente. Então toda vez que seu amigo parar de usar o seu roteador Wi-Fi do celular. Ele vai desativar essa opção automaticamente pra economizar mais bateria. Toda vez que ele perceber que não tem nenhum dispositivo conectado. Ele vai fazer a desativação do hotspot portátil. A próxima dica é uma dica sensacional. E ela está no aplicativo da calculadora. Vocês vão tocar aqui no canto superior esquerdo. E vocês vão perceber que a calculadora ficou flutuante né. E tocando nessa gotinha aqui você pode escolher a opacidade dela. Se ela vai ficar transparente ou se não vai ficar. E com isso gente vocês podem fazer a soma do rolê aí. Quanto cada um tem que pagar. E a calculadora fica flutuante. E vocês podem usar várias coisas ao mesmo tempo. Outro recurso bem legal é o da janelas flutuantes. Vocês vão vir aqui nas configurações. E vocês vão descer até recursos especiais. Em recursos especiais vocês vão vir aqui em respostas rápidas. E vocês vão ativar essa opção aqui respostas rápidas. E mano isso aqui é muito incrível. Porque se você estiver vendo um vídeo na Netflix ou no Youtube. Ele vai deixar você responder a pessoa. Você vai ter uma prévia da conversa dentro do app. Ficou confuso minha explicação? Eu vou te mostrar na prática. Pera aí. É dessa forma aqui ó. Chegou a mensagem. Você toca. E aí ele já apareceu uma prévia de todas as suas conversas do WhatsApp. E aí gente. Toquei aqui na conversa com a minha amiga. Eu posso continuar conversando com ela. E vendo o meu vídeo aqui do Youtube. Mano engraçado. É minha amiga falando que está esquentando leite de vaca. Até porque né. Se ela estivesse esquentando leite de boi. A gente ia achar muito estranho. Mas esse é um recurso muito legal. E a próxima dica gente. É para vocês fazerem download. De todos os vídeos do Youtube. Através do navegador padrão da Xiaomi. Eu não sei se tem que mudar a região do celular de vocês. Mas eu sempre uso a minha região como Índia. Então caso esse recurso não apareça para você. Mude para a região Índia. Tá bom? Logo após ter feito isso. Vocês vão abrir o navegador padrão da Xiaomi. Vão clicar nessas três barrinhas aqui. Do canto superior direito. E vocês vão clicar aqui em configurações. Tem um símbolo de engrenagem aqui. Enfim gente. Abriu as configurações aqui do navegador padrão da Xiaomi. Eu vou descer aqui até o final. E vou em info da versão. Tá vendo? Cliquei aqui em info da versão. Vocês vão perceber que tem um ícone aqui do navegador. E você vai clicar várias vezes nesse ícone. Até ele abrir esse modo desenvolvedor. Em modo desenvolvedor. Aqui tá acharado. Vocês vão clicar em YouTube Download. Logo depois é só voltar aqui. E aí gente. Ele já vai estar permitindo fazer o download do vídeo. Olha só que legal. É só clicar na setinha de download. E ele vai te dar as opções para baixar o vídeo e tal. E aí vai começar a baixar normalmente. E você vai até receber algumas opções. Para estar realizando o download. Na melhor qualidade. E a última dica gente. É porque tem como vocês colocarem vídeo no plano de fundo de vocês. O vídeo pode ficar tanto na sua tela de bloqueio. Quanto na sua tela inicial. E para colocar gente. É um procedimento muito simples. É igualzinho você colocar uma imagem. É um recurso muito legal. Mas que gasta bastante bateria. Então eu prefiro nem colocar. Por exemplo. Vocês vão pegar um vídeo qualquer. Vão vir nesses três pontinhos aqui. E vão botar como fundo de vídeo. E aí ele vai permitir que você faça os ajustes. E essas foram as dicas gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês. E se inscrevam no canal. Para estarem por dentro das novidades. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram. Arroba Biel Omero. E eu vou ficando por aqui. Um mega beijão para vocês. E até a próxima gente. Tchau, tchau.